Oi gente, tudo bem? Eu sou Elane Cardoso e eu vim hoje aqui com mais um vídeo super mega especial aonde eu vou fazer também uma estreia logo logo às 3 horas da tarde, bem no horário da nossa live porque em seguida eu estarei vindo com a live com vocês. E aí ontem eu lancei aqui a estreia do vídeo com o depoimento de vários amigos e amigas e youtubers que vieram aqui falar um pouquinho sobre a nossa marca dos 5K. Falta muito pouco agora gente, peço a vocês que me ajudem aí, compartilhem esse vídeo peço para que seus amigos se inscrevam aqui no canal para que a gente venha chegar a esse número. Por que é tão importante para mim chegar ao número dos 5K? Gente, nem é tanto pela quantidade de inscritos e sim pelo desafio onde o meu esposo ele vai estar vindo aqui com vocês crochetando ao vivo quando eu bater a marca de 5 mil inscritos aqui no canal o Fagner Cardoso vai vir fazer um crochê aqui ao vivo para vocês e vai dar dicas para os maridos, né? De crocheteiras aí, é mais um apoio, né? Que nós estamos aqui querendo trazer para que os maridos também venham apoiar aí as suas esposas crocheteiras, artesãs que vivem desta arte. Então, eu peço a vocês que vocês me ajudem aí a estar compartilhando. Hoje é dia 8 de setembro, né? Então, logo, logo às 3 horas da tarde eu vou lançar esse vídeo e logo em seguida eu vou vir com a live que a gente sempre faz de terça-feira. Então é isso gente, fiquem aqui agora com os meus convidados e vejam até o fim todos esses lindíssimos depoimentos, tá bom? Muito obrigada a todos e vamos ver quem é que tá por aqui? Olá meus amores, aqui é a Claudinha do canal Claudinho Crochê. Eu tô aqui no canal da Helene Cardoso pra fazer um convite pra vocês pra que compartilhe esse vídeo pra chegar quanto mais pessoas a esse canal pra dar 5k, porque vai ter uma live onde o marido da Helene vai tá ensinando e dando ótimas dicas, gente, do crochê afro de zico. E eu estou super curiosa. Então, meus amores, bora compartilhar bastante esse vídeo, bater essa meta de 5k, tá joia? E eu conto com vocês. Helene, você é maravilhosa, uma princesa. Amo você, minha amiga. Todo sucesso do mundo. Até o 5k. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Domingos Ames, sou do canal Domingos Crochê. Hoje eu estou aqui no canal da nossa amiga Helene Cardoso pra pedir pra você que não é inscrito ainda no canal dela se inscrever. Ela está aí com uma meta de 5k. Quando ela atingir essa meta, o marido dela, o Fagner, vai estar fazendo uma live ao vivo fazendo crochê. E se você, assim como eu, está super ansiosa por essa live, compartilha aí com seus amigos, suas amigas, para que mais gente possa vir conhecer o canal dela. E desde já, meu muito obrigado. Um beijão pra vocês. Olá, eu sou Duda Cardoso, filha da Helene. E eu quero que vocês se inscrevam muito no canal da minha mãe, Helene Cardoso. Hoje, porque meu pai vai fazer crochê ao vivo, ok? E se você quiser, ele pode entrar na gangue do crochê. Beijo. Tchau. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Jô, do canal Jô Nazário Artes. Estou aqui pra convidar todos vocês a irem lá no canal da nossa amiga Helene Cardoso Crochê pra dar uma forcinha pra ela, se inscrevendo no canal e ajudar ela a conquistar 5k. E assim que ela conquistar 5k, a gente vai fazer uma festa maravilhosa numa live ao vivo, onde o marido dela vai estar crochetando, gente. Ai, que legal! Vai ser uma festa, né? Então, vamos lá? Dá essa ajudinha pra ela? Oi, gente linda e criativa. Pra quem não me conhece, eu sou a Suzana, do canal Suzana Leite Crochê. E eu vim aqui hoje no canal da amiga queridíssima Helene Cardoso pedir pra você, que já é inscrito, divulgar esse vídeo aqui pra todos os seus amigos, fãs e apaixonados por crochê pra que a nossa amiga bata logo esse 5k. O marido dela vem aqui mostrar pra gente o que é esse crochê afrodisíaco. E vocês, com certeza, não perdem por esperar, porque tem várias dicas, vários crochês lindíssimos aqui. Bora lá compartilhar, gente? Beijos! Tchau, tchau! Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Lumazine, aqui do canal Lumazine Ateliê. Eu estou aqui no canal da minha querida amiga hoje, Helene Cardoso, ansiosa pela live dela de 5k. Bora lá, galera! Bora lá ajudar a nossa amiga pra bater o 5k, porque o maridão dela, o Fagner, vai crochetar pra gente e vai ser incrível, tá? Eu queria agradecer a todos, todos os inscritos, todos os meus amigos. Bora lá, vamos compartilhar esse vídeo, a live da nossa querida amiga, pra ela bater o 5k. Porque eu acho muito importante cada um, se cada um ajudar um pouquinho o outro, todo mundo cresce junto, ok? Um beijo a todos, fico muito feliz em ter todos esses amigos na minha vida, todo mundo, um apoiando o outro. E bora lá ajudar a nossa amiga Helene Cardoso. Um grande beijo a todos! Olá, pessoal! Tudo bem? Nós somos Roberto e Vanessa Matos, do canal Crochê Artes Fifi Love aqui do YouTube. E hoje a gente tem um convite bem bacana pra vocês. Então, todos os que estão inscritos aqui no nosso canal, no Crochê Artes Fifi Love, estamos pedindo pra que vocês se inscrevam no canal da nossa amiga Helene Cardoso. Esposo dela, o Fagner, assim que bater a meta de 5k, falta pouquinho, assim que bater a meta de 5 mil, ele vai fazer um crochê, uma live fazendo crochê, chamado Crochê Afrodisíaco. Então, tá todo mundo curioso, esperando pra que isso aconteça logo. Então, vamos lá, pessoal! Vem no canal dela aqui, se inscreva! Ela tem muitos trabalhos bacanas, muita coisa interessante, então vale muito a pena! É isso aí, pessoal! Rumo ao 5k! Parabéns, Helene! Sucesso! Olá! Tudo bem com vocês? Meu nome é Lívia, sou do canal Crochê com Lívia, e hoje eu estou aqui no cantinho, no canal maravilhoso da nossa amiga Helene Cardoso. Esse canal, ele tá pra chegar no 5k, vamos ajudá-la, porque quando chegar no 5k, o seu esposo Fagner, que é um super artesão, prometeu-nos uma live falando do crochê afrodisíaco. Essa eu quero ver, hein? Quem vai querer ver comigo? Então, vamos compartilhar esse vídeo com várias pessoas, vários amigas, e vamos correndo aqui, dando sempre um like, e divulgando o vídeo da nossa amiga Helene. Um beijo pra vocês, e até breve! Olá, galerinha! Aqui é a Marta, do canal Marta Souza Crochê e Bordados. Eu tô aqui hoje pra fazer um convite todo especial pra você. Quero convidar você, que ainda não conhece o canal da nossa amiga Helene Cardoso, pra vocês estarem indo lá, se inscrevendo, deixando o seu joinha, deixando o seu comentário. Vamos ajudar a nossa amiga a bater o 5k. Ela está rumos a bater o 5k dela, e com a nossa união, com a nossa força, chegaremos lá. Vamos lá, galerinha! Conto com todos vocês. Beijos! Oi, meu nome é Aline, Aline Crochê. No vídeo de hoje, eu estou aqui, no YouTube da Helene Cardoso. Vamos ajudar a nossa querida Helene Cardoso a bater o 5k. Eu já sou inscrita, falta você, tá? E pra isso, nós também vamos ver o esposo dela a crochetar. Então, vamos lá, gente! Se inscreva no canal da nossa amiga Helene Cardoso, e compartilhe, tá bom? Se você quer ver o esposo dela a crochetar. Então, vamos no coração de todas e de todos. E, no próximo vídeo, eu quero ver a live da nossa amiga, bater o 5k. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Auri, do canal Artes e Crochê da Auri. Estou hoje aqui, com muita alegria, participando do canal da minha amiga Helene Cardoso. E, estou muito ansiosa, porque a minha amiga, dá pra chegar o 5k, falta pouco. E, chegando o 5k, o esposo dela prometeu que irá fazer uma live. E já tem até tema. O tema da live será Crochê Afrodisíaco. Estou eu aqui, muito ansiosa, compartilhando. E convido todos vocês a estar compartilhando também esse vídeo, pra que a nossa amiga Helene chegue logo ao 5k, porque eu tenho certeza que o esposo dela, o Fagner, irá aprontar bastante nessa live. Será uma live muito divertida, eu tenho certeza. Então, compartilhe com os amigos de vocês, pra que mais pessoas conheçam o cantinho da nossa amiga Helene Cardoso. E pra que ela, além de chegar ao 5k, a gente se divirta nessa live. Porque, nossa, eu tenho certeza, ele vai aprontar muito nessa live. Então, eu vou compartilhando de cá. E já convido vocês também a ir compartilhando daí. Beijo pra vocês e até qualquer hora. Olá, meninas e meninos. Estou aqui no canal da Helene Cardoso pra te convidar você aí de casa, que ainda não é inscrito, a se inscrever aqui no canal dela. Tem muitas dicas, tem um blog, lucrando com as sobras, tem muito vídeo de comprinhas também, pra você que gosta desse tipo de vídeo. Tá se inscrevendo aqui no canal dela, pra ela atingir 5 mil inscritos. Conto com você aí de casa pra poder se inscrever. Assim que ela atingir os 5 mil inscritos, vai ter uma live super especial com o esposo dela fazendo um crochê ao vivo. Então, eu não quero perder. Estou super ansiosa aqui e estou torcendo. E conto com você pra estar indo lá no canal dela e se inscrever. Eu aqui e o Gustavinha que estamos torcendo pra amiga atingir os 5 mil casos. Conto com você. Beijinho no coração de cada um de vocês. e vão lá se inscrever. E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Ebers Fernandes. Eu sou responsável pelo canal Ebers Fernandes Crochê. Estou aqui, ó, fazendo mais uma pecinha de tulipa. Minha mãezinha está ali. Fala oi, mãe. Rapidinho. Oi, gente. Boa noite. Família no Crochê aqui, ó. Passando hoje pra super indicar e prestigiar o canal da nossa amiga Elayne Cardoso. Grande Elayne Cardoso. Que Deus abençoa grandemente a sua vida. um abraço aí pro seu marido. Tomara que bata 5K aí pro nosso querido Fagner fazer crochê lá. O Afrodisico, né? O tão falado Afrodisico. E é isso aí, gente. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like. Valeu!